Esse exercício também caiu na P1 e se refere à estática dos fluidos. Capítulo 2 do livro do professor Franco Brunetti. Uma cúpula de aço cheia de ar está a 13 metros de profundidade no oceano. No interior da cúpula, que encontra-se totalmente isolada, tem-se um barômetro que indica H2 igual a 765 milímetros de mercúrio. Instalou-se na cúpula dois manômetros diferenciais em U, sendo um interno, que registra um desnível H1 igual a 745 milímetros de mercúrio, e outro externo, que registra um desnível H3 em milímetros de mercúrio. Pede-se determinar. Item A, a pressão atmosférica local. Item B, a pressão do ar no interior da cúpula. Item C, a leitura manométrica. Item D, o desnível H3. Da doça, H, 260 milímetros. Peso específico do mercúrio no sistema MKS técnico, 13.600 kgf por metro cúbico. E peso específico da água do mar, ou seja, da água do oceano, considerado 1.010 kgf por metro cúbico. Iniciamos pelo item B, ou seja, pela leitura do barômetro. Lembrando que o barômetro sempre irá trabalhar em relação ao vácuo absoluto. Portanto, obteremos o valor do ar na escala absoluta. E para isso, vamos considerar que a pressão do ponto A é igual à pressão do ponto B, já que ele se encontra no mesmo nível e temos o mesmo fluido abaixo dele. A partir daí, pergunto, qual a pressão que atua no ponto A? É a pressão do ar na escala absoluta. Qual é a pressão que atua no ponto B? Seria zero mais o gama do mercúrio vezes H2. Portanto, podemos achar a pressão do ar na escala absoluta igual a 10.404 kgf por metro quadrado. Já para o item A, vamos aplicar o teorema de Stephen, que diz que a diferença de pressão entre dois pontos fluidos pertencente a um fluido contínuo incompressivo em repouso é igual ao produto do seu peso específico pela diferença de cota entre os pontos. Vamos aplicar isso no manômetro diferencial interno. Vamos considerar Pa menos Pb. Qual é a pressão que age em B? A pressão que age em B é a pressão do ar na escala absoluta. E qual é a pressão que age em A? Também na escala absoluta. Seria a pressão atmosférica mais o peso específico da água do oceano, vezes 10 metros, mais o H, vezes, novamente, o peso específico da água do oceano. A partir daí, nós temos uma única incógnita, que seria a pressão atmosférica local. Podemos aplicar o teorema de Stephen entre A e B e acharmos a pressão atmosférica local igual a 10.173.4 kgf por metro quadrado. E tem C. Vamos obter a leitura do manômetro metálico, ou seja, a pressão manométrica. Devemos lembrar que a pressão manométrica que se encontra sempre na escala efetiva é a pressão interna menos a externa. Ora, é fundamental que consideremos a pressão atmosférica igual a zero para obter a pressão externa. E é fundamental que passamos a trabalhar com a pressão do ar, que é a pressão interna, na escala efetiva. Para isso, pegamos o seu valor na escala absoluta, 10.404, e dela tiramos a pressão atmosférica local. E obtemos uma pressão manométrica igual a menos 8.859.4 kgf por metro quadrado. No caso, então, estamos considerando um vacuômetro. No item D, nós novamente vamos evocar o teorema de Esteve e aplicá-lo agora ao manômetro externo. Vamos considerar, por exemplo, P1 menos P2. Se eu considero que a pressão que haja em 1 é a pressão do ar na escala absoluta, em 2 agirá a pressão atmosférica local diferente de zero, porque eu vou pegar a pressão atmosférica na escala absoluta. E P1 menos P2 seria o H3 vezes o gama do mercúrio. A partir daí, a nossa única incógnita seria o H3, já que nós temos a pressão do ar na escala absoluta, temos a pressão atmosférica e temos o gama do mercúrio. O nosso H3 vai nos dar 17 milímetros. É isso aí, moçada. Se esse vídeo lhe foi importante, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão MacFlu Resolve. Assim você vai me ajudar a dar continuidade a esse projeto. Bons estudos e boa prova!